Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou transformar essa parede aqui com o produto que é lançamento no mercado. Bora pro vídeo! O primeiro passo é eliminar todas as impurezas como pó, mancha de gordura, graxa, mofo e partes soltas que possam prejudicar na aderência do produto. O segundo passo é escolher o design da parede e começar a delimitação com fita crepe. Pro design dessa parede eu escolhi fazer uma das formas triangular e a outra meia parede. Agora que eu já fiz a delimitação da parede, vamos para o terceiro passo que é fazer a pintura. E pra fazer essa pintura eu vou utilizar o cimento queimado Diamante Shine. Esse é um produto lançamento da Dry Leves e não é qualquer cimento queimado. O diferencial do LT Shine, como o próprio nome já diz, possui um efeito diamantado. Tem um glitter e um brilho em sua composição que deixa a pintura mais elegante e o legal é que deixa um efeito diferenciado. Cada potinho desse já vem com a sua própria espátula. Esse produto está disponível no site escutoverre.com.br e lá você encontra uma paleta de mais de 20 cores. A gente tem para todos os gostos e a cor que eu escolhi para fazer a pintura dessa parede foi a cor Laís Tenório e a Iva. Pessoal, Terminei de passar aqui a primeira demão de cimento queimado. Queria falar sobre três pontos com vocês. O primeiro é sobre o rendimento. Olha isso aqui, nem parece que foi utilizado, gente. O segundo ponto é que essa espátula, por ser maleável, é muito fácil de fazer a aplicação e rapidinho termina. E o terceiro ponto que eu acho incrível nos produtos da Dry Leves é que praticamente não tem cheiro. Então você pode fazer sem máscara que não vai incomodar. E agora eu vou esperar três horinhas para passar a segunda demão. E agora eu vou esperar. E agora eu vou esperar. E olha só como ficou o resultado da parede de cimento. E dar um close nesse efeito diamantado que deixa a pintura ainda mais elegante. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse novo produto que está disponível no mercado. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Se você gostou do conteúdo de hoje, já deixa o like. E não esqueça de verificar se você está inscrito para não perder a próxima notificação. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.